É o de um repentista, cantando a Covid-19 É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar A Covid-19 é uma praga assassina Mata velho, mata novo, mata mulher e menina É pro meu soldadinho rando, grande país da China É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar A Covid-19 tá na China, França, Suíça e Japão Inglaterra e Senegal Alemanha e Sudão Inglaterra e Coreia Sarajevo e Paquistão É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar A Covid-19 tá na China, França, Suíça e Japão A Covid-19 tá no México, país de cidade bela Xiripeiro e Bolívia e Colômbia que se revela Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar Da Itália e da Espanha já matou gente mais Lá nos Estados Unidos o vírus tirou a paz Contaminando e levando pro mundo dos mortais É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar Eu lembro a gripe espanhola matando cada segundo A grande avião e a flor que causa o terror profundo Mas é um polo, a vírus, o terror está do mundo É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar O ebola foi terrível, viajava até no vento Também há tudo é ploso, causou enfraquecimento Mas só o polo, a vírus, o terror está do mundo É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar A bichinha causou pano, o sarampo, a catapora Mas foi o coronavírus que começou lá por fora E agora a terror é santo, o Brasil tem gente mal É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar Os países dão suspiro em busca de prevenção Inventar uma vacina mais antes da invenção A SFC, a vida é grande proliferação É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar A medicina é fiel para nos orientar Evitar uma operação pra não se proliferar Não pegue mão de ninguém pra não se contaminar É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar Toda hora a TV manda dobrar os cuidados Os médicos são muitos poucos, os médicos Os postes são limitados e os hospitais Não cabem milhões de contados É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar Utiliza o verbo arrasco a dores que chega ao fim Porque o coronavírus é conhecido assim Nada pior que a morte mais adoecer É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar É melhor se prevenir do que se remediar Lavar as mãos e se máscara pra não se contaminar E use máscara pra não se contaminar Todo dia eu peço a Cristo pra Ele interceder Que Deus só conhece o mundo, Deus não pode haver Se Deus não botar a mão, todo mundo vai morrer É menos imprimido que se remediá-la E use máscara pra não se contaminar É menos imprimido que se remediá-la E use máscara pra não se contaminar Aê galera! Com o filho de 19 Feito por Calvinho e Canta Calvinho do Iazulão da Mata Vamos imprimir e se inscreva no canal Deixe seu like e compartilhe Calvinho é mentir e Iazulão da Mata Beleza!